Eu sou a Maria Ribas, tenho 52 anos e, no momento, estou em Florianópolis, Santa Catarina. Oh, linda Florianópolis! Toda vez que eu vou aí, eu não quero mais voltar, eu quero ficar aí. É linda mesmo. É linda, demais. Maria Ribas, você pode me contar só um resumo rápido da sua história? O que você fazia antes, no que você atuava, trabalhava, se era com licitação, se não era? E como é que você veio parar aqui na área de licitações? Então, eu, na pandemia, eu saí de uma sociedade, eu era sócio de uma empresa, e aí eu comecei a procurar alguma coisa online. Já fazia, assim, muitos anos que eu queria entrar para o digital, eu queria ir para esse mundo online mesmo. E fui para a área de e-commerce e tudo, não conhecia ainda o teu curso. Aliás, eu fico pensando, por que eu não conheci na pandemia? E aí, o ano passado, eu fui para Torres, no Rio Grande do Sul, que é litoral, né? Fui lá trabalhar um tempo com o meu irmão e minha cunhada. E aí, lá, pelo YouTube, eu conheci o teu curso. E ali, eu realmente vi uma ótima oportunidade para eu deslanchar na minha vida. Porque, como na pandemia eu tinha saído de uma sociedade, de uma empresa, né? Eu precisava reconstruir o meu caminho profissional. E foi aí, através do teu curso, que eu encontrei esse caminho. Perfeito. E, Maria Ribas, qual que era? Você tem alguma formação original que você fazia antes ou não? Eu me formei, na pandemia, para cá, em gestão de processos, né? Mas, na empresa que eu tinha antes, era um estaleiro, uma fábrica de barcos, fibra de vidro. E eu trabalhava no administrativo também. Uma, duas vezes eu participei de licitação naquela época. Isso foi lá em 2010. Na época que o cadastro no SICAF, eu tinha que ir até o quartel para eles lá fazer o cadastro, tudo. E aí, foi muito bacana que, depois que eu vi o teu curso, eu comecei na semana gratuita, né? Aí, eu comecei a pensar, assim, olhar para o meu passado na minha empresa, que foram mais de 15 anos. E a área da minha empresa, que eu gostava mais. E aí, eu me lembrei, né? De licitação. Eu digo, olha aí, eu gosto de burocracia, gosto da parte administrativa. Vou investir nessa capacitação. Foi, realmente, assim, um abrir de portas. Que bom, que bom, Maria Ribas. Eu fico muito feliz por ser citada. Então, você me contou aqui como é que você conheceu. Deixa eu te perguntar uma coisinha. Quando você viu lá pela primeira vez, né? Ah lá, o curso, me tornar na lista de licitação. Teve alguma coisa ali que te bloqueou no primeiro momento a entrar? Teve alguma dúvida, né? Alguma dificuldade ali? E se teve, o que você fez para superar isso? A dificuldade naquele momento lá era mais de tempo. Porque como eu estava em uma cidade de litoral e era verão, eu estava trabalhando na temporada. E trabalho em cidade de litoral. Em temporada, você trabalha de manhã à noite. Então, era mais essa dificuldade de tempo. E aí, eu aproveitava o pouco tempo que eu tinha para ir acompanhando a semana do analista. E ali, já fui acendendo uma luz, assim. Eu digo, não. Depois dos 50, eu tenho uma ótima oportunidade de me capacitar e continuar crescendo financeiramente. Então, foi só dificuldade de tempo, realmente. Assim, porque na semana do analista, eu vi muita clareza. Eu vi, assim, realmente uma oportunidade de investimento nessa capacitação. Foi excelente, Maria Ribas. E você sabia me dizer quais são os resultados reais que a formação já trouxe para você? Não precisa ser necessariamente a questão financeira, mas de realização, alguma coisa, né? Como que você se sente hoje, agora, nessa carreira? O resultado mais real para mim, tá, Flávia? É a autoestima. Eu consegui recuperar a minha autoestima, porque é um curso que realmente me capacitou. É um curso que realmente me permite crescer financeiramente. E é um curso que tem várias, várias, várias oportunidades. Várias oportunidades. Bom, muito bom. Fico muito feliz em escutar isso. Realmente, a autoestima é... Porque, assim, né? Eu tinha empresa há mais de 15 anos. Aí, eu me separei. Separei a sociedade. Daí, entrou a pandemia. E aí, a primeira pergunta que eu fiz. E agora? Como é que eu vou me reinventar? Depois dos 50, sem uma formação, foi aonde eu comecei a fazer faculdade na pandemia, né? Porque eu gosto muito de estudar, de aprender. E não, eu vou indo por esse caminho. Aí, fiz 200 cursos na pandemia. E mais nenhum conseguiu, assim, juntar a habilidade com ganhos financeiros. E foi aonde eu... Porque eu estava morando na região de Curitiba. Aí, eu fui para o Rio Grande do Sul, para tentar uma outra oportunidade de trabalho. E foi lá que eu conheci na internet. Continuei buscando na internet essa oportunidade. Foi aonde eu me deparei para o teu curso. Perfeito. Deixa eu só entender, Maria Riba. Se você quiser falar, se você não quiser, também não tem nenhum problema. Essa sociedade que você tinha antes, então, era com o cônjuge, alguma coisa assim? Era familiar, né? Isso. Era uma empresa, uma sociedade com o meu marido. E aí, a gente separou e separou a sociedade. E aí, você ficou naquele momento. E agora, né? O que eu vou fazer daqui para frente, né? Perfeito. Muito bom. Então, é aí que entra a questão, realmente, quando a gente fala da autoestima. É você se resgatar, né? Porque é uma profissão, eu sou suspeita para falar. Porque eu sou completamente apaixonada por essa área. Mas eu acredito que é uma profissão que você consegue se encontrar. E quando você consegue ter ali a aplicação do resultado do seu trabalho. Você consegue verificar as questões também financeiras chegando. Sendo fruto do seu trabalho, né? Você faz ali, você prospecta o seu cliente. Você vai na licitação. Você batalha. Você vence uma dispensa. Uma licitação aqui. Então, eu acho que isso realmente é um fator determinante. Para que a gente consiga alcançar, né? Não só a maestria, mas alcançar a realização, né? A realização também acaba puxando do lado profissional. Mas acaba puxando para o lado pessoal também, né? Exatamente. E eu... Tem poucos dias que eu fui perceber o que exatamente mais eu senti falta. Quando eu saí da empresa da sociedade. Era os clientes. Eu percebi. Porque daí, como eu saí da sociedade, eu me afastei dos clientes. E eu fui trabalhar, de funcionário, em outros lugares. Mas eu senti a necessidade de ter os meus clientes. Exatamente. E aí, semana passada, quando eu estava prospectando novos clientes. Ali que eu fui me tocar. Nossa, era isso que eu estava precisando. Me conectar novamente com os meus clientes. Exatamente. Os clientes, eles acabam se tornando ali parceiros, né? Amigos. Porque também você está cuidando do negócio deles também. O analista master de licitação. Então, na verdade, você está cuidando ali. A sua carteira de clientes, você cuida ali, né? Você ajuda esses clientes a alavancar. Não é só o seu faturamento, mas dessas empresas também. Então, que bom que você teve esse ponto aí positivo. Essa realização. E até aproveitando para falar aqui, né? Maria Ribas. A gente está fazendo aqui uma entrevista dos ganhadores do décimo grupo de desafio. Desafio, né? Que é um desafio, é um programa que a gente tem dentro da formação e analista master. Onde nós vamos ali nas etapas desde a prospecção do cliente até a participação de licitação. É para desafiar, né? O aluno que está lá, para te desafiar, para você ir atrás de mais clientes, de resultados, enfim. E você é uma das ganhadoras. Então, parabéns por isso. Você chegou a ganhar. Então, fala um pouquinho mais para mim, Maria Ribas. Mas você chegou a ganhar aí, na verdade, você é ganhadora do nono e do décimo desafio, né? A gente está consolidando aqui numa entrevista só. Então, você teve aí licitações e dispensas que você conseguiu vencer, tanto no nono quanto no décimo desafio. É isso, né? Exatamente. Até assim, aconteceu uma coisa muito bacana. A primeira licitação que eu participei foi uma dispensa. E foi exatamente uma semana após eu terminar o, concluir o curso. Eu concluí o curso em quatro meses. Perfeito. Concluí em quatro meses. E daí aconteceu de uma semana depois eu encontrar uma dispensa e participei. E nós ficamos em quinto lugar. E, nossa, aquela euforia de primeira dispensa, imaginando que já ia ganhar no preço, né? Aí ficamos em quinto lugar. Aí eu pensei, não, agora vem a segunda parte, que é o ganho técnico da coisa. Continuei acompanhando e tudo. E uma semana depois o pregoeiro me chama. E os outros tontorrentes foram sendo desclassificados. E aí vencemos. Então, assim, foi uma dispensa de valor pequeno, mas pra mim foi tão grande, tão grande, porque eu consegui praticar o que eu tinha aprendido no curso. Excelente. Perfeito. E foi a sua primeira experiência, então, com a dispensa eletrônica, né? A nova dispensa eletrônica, né? A nova lei foi a primeira aula que você participou. Exatamente. Inclusive, ela aconteceu já na nova lei. Já era a nova lei. Despecializou a nova lei. Perfeito. Já foi, já. Então, já partiu pro abraço, já. Na primeira oportunidade já venceu. Parabéns. Prova aí dos resultados, do seu conhecimento, do seu empenho, da sua dedicação. E depois disso, então, você participou agora também do décimo desafio. Você ganhou mais algumas oportunidades? Foram dispensas, licitações? Foram só mais duas dispensas e o resto foram pregões. Pregões. E você tem mais ou menos montante que você ganhou pras empresas que você representou nesses desafios, Maria Ribas? Tenho. Foram mais de 160 mil. Mais de 160 mil pras empresas que você tá representando, né? Isso. Perfeito, perfeito. E, nesse caso, como é que você conseguiu a prospecção ali no nono desafio? Que você fez a prospecção dos clientes? Como é que você fez? Você fez prospecção interna, externa? Faltando uma semana ali de eu terminar o curso, e eu já tava no nono desafio, eu comecei o método Ecos. E aí, claro, fiz todo, usei toda a planilha que você ensina tudo, recebi aquela enxurrada de nãos, e, ao mesmo tempo, pensando, bom, o não é o que eu já tenho, então eu tenho que continuar seguindo atrás do sim. E aí, continuei, fui prospectando, fui prospectando, e aí que eu fui para os meus contatos internos. E daí, no primeiro contato interno que eu fiz, já consegui a primeira cliente. E a coisa mais interessante, Flávia, que me traz, assim, uma luz de horizonte nesse trabalho, nesse ramo profissional, é de que você precisa só de um cliente. Um cliente é o que você precisa pra você conseguir entrar de vez nesse horizonte, pra você ter esperança, pra você perceber a grande oportunidade que é esse caminho. Porque esse um cliente me trouxe aprendizados, eu participava de pregão todo dia, pregão, dispensa todo dia, prospecção todo dia, prospecção de editais. Muitas leituras, muitas leituras, e com aquilo eu fui aprendendo cada vez mais. Esse cliente me trouxe segurança, pra eu continuar prospectando, esse cliente me trouxe mais outro cliente por indicação. Então, eu percebi, assim, que realmente, eu precisava só de um pra começar. Exatamente. É, agora, por exemplo, eu já tô com quatro clientes. Muito bom, muito bom. E aí, quando você vai, né, por isso que a gente sempre fala, assim, é, você conseguiu o primeiro cliente, seja por prospecção interna ou externa, né, e aí você já conseguiu os seus primeiros resultados, você também já começa a mostrar os seus resultados nas próximas prospecções, né. Então, é, você precisa só de um pra começar, começou, você já viu que é possível, que você consegue, que você consegue aplicar na prática o que foi aprendido, você consegue trazer o seu aprendizado ali pra, pra, pra prática, pro campo de batalha, né. E aí, então, começa a indicação, o próprio cliente acaba te indicando pra outros clientes, você começa a apresentar também os resultados que você obtém, então, isso já vai abrindo portas, né, pra você ter ali a carteira de clientes que você se sinta confortável, né, porque não tem regra de bolo, né, Maria Ribas, tem pessoas que trabalham com cliente do local, tem pessoas que trabalham com 10 clientes, não existe uma receita de bolo, o que existe é sempre você respeitar o seu ritmo, você sempre responder pra você, né, qual que é, onde você quer chegar, qual que é a sua meta, né, pra esse ano, a gente faz meta, por exemplo, pro exercício, meta pra daqui a 5 anos, meta pra daqui a 10 anos, onde você quer chegar, e você trabalhar sempre com uma carteira de clientes que seja confortável pra você, que você esteja também feliz, né, e se sinta bem ali na, com a quantidade de clientes que você tem, das estações que você participa também, né. Exatamente. Perfeito. Eu já fiz as minhas metas pra 2024, e aí esses clientes que eu tô contatando agora, eu já tô conversando com eles e já me alinhando justamente pra eu poder fazer um bom atendimento em 2024. Isso, exatamente, planejamento da sua carreira, planejamento também em conformidade ali com seus clientes, excelente, tá certinho aí, o plano tá traçado, né, graças ao seu comprometimento e seu empenho, com certeza os resultados serão cada vez maiores, Maria Ribas. E aí, só pra não ficar claro, então, você finalizou então o método, você optou por finalizar o método, finalizou o método ali em 4 meses, na primeira semana, então você já teve ali a primeira participação, né. Exato. E depois esses outros resultados, também sempre no desafio, que é, o desafio a gente usa um período mais ou menos de 30 dias, é isso mesmo? Isso. Perfeito, excelente, então. E mais uma dúvida, Maria Ribas, quando você se deu ali de cara pela primeira vez com a Flávia, com metodologia, analista máster, teve alguma coisa que te bloqueou, que te impediu de falar, ai, meu Deus, não sei se isso aqui é pra mim, não sei se eu devo, teve alguma coisa que te bloqueou no primeiro momento? Na verdade, pelo contrário, eu não tive nada, assim, de bloqueio, de dificuldade, o curso em si, a forma como você ia explicando ali na jornada, ajudou a me trazer segurança pra eu vencer a minha timidez de oferecer um serviço, um bom serviço pros clientes, de montar uma carteira de clientes, porque realmente é um universo muito grande, né, é um universo, ele parece complexo, mas no momento que você vai entendendo degrau por degrau, conhecendo parte por parte, você vai dominando aquele conhecimento. E foi isso que o curso, que o teu método ali, que as aulas foram me trazendo, essa segurança pra eu desenvolver esse trabalho. Que bom, que bom, fico feliz demais por isso, muito feliz. E como que você se sente hoje, Maria Ribas, com a sua formação, com os seus clientes, né, com ali os resultados que você já tem obtido, com as metas que você já está planejando pros próximos anos, como que você se sente hoje? Muito feliz, muito feliz mesmo, porque como eu tava, assim, já há 15 anos numa empresa, onde eu tinha construído toda uma história, quando eu saí, realmente, eu me senti perdida, eu senti a falta dos clientes. E agora, através desse trabalho, eu tô construindo novamente essa vida que eu queria, com uma diferença. Eu sempre sonhei com liberdade geográfica. Eu tava morando na região de Curitiba. Quando eu comecei o curso, eu tava no Rio Grande do Sul. A primeira licitação, que foi a dispensa, eu ganhei, eu tava lá no Rio Grande do Sul, no litoral também, na cidade de Torres. Agora eu tô aqui, passando uns dias no meu irmão, em Florianópolis, e tô trabalhando, ano que vem eu tô de volta pra Curitiba. Então, poder trabalhar, fazer o meu ritmo, estar no lugar que eu desejo estar, a oportunidade que essa profissão me trouxe é maravilhosa. Maravilhosa. E eu me conecto muito com o que você diz, Maria Ribas, porque eu também tenho um irmão, né, que ele é surfista, tudo mais, e vira e mexe, eu tô indo lá, passar uns tempos lá na casa dele, fico lá com ele na praia. Então, é muito bacana essa possibilidade da gente poder ir e voltar. Semana que vem eu quero pegar uma onda, quero surfar, vou pra lá, levo um notebook, fico lá uma semaninha, alguns dias, né, depois volto novamente. Então, eu realmente, eu acho que, pra mim, isso é fundamental. É um dos ganhos, a qualidade de vida que você tem, ela é indescritível, né, da gente poder trabalhar em outros lugares. poder pegar o computador, ir pra um outro local, e até pro, ah, quero passar um final de semana num hotel, alguma coisa, não tem problema, você consegue esticar um pouquinho mais, se for preciso. Eu entendo perfeitamente esse critério. Essa é uma parte, assim, que realmente, assim, eu acho maravilhosa nesse ramo, assim. Eu sempre fui muito workaholic, muito. Só que eu não tinha qualidade de vida. E hoje, com esse trabalho, eu posso trabalhar muito. Ontem, por exemplo, eu trabalhei até uma da manhã, e hoje, às oito, eu tava de novo. Mas eu consigo eu fazer no meu ritmo, eu fazer no lugar que eu quero. Então, essa liberdade, eu acho maravilhosa. É maravilhoso. E o detalhe mais importante que eu vejo, Flávia, é poder unir um trabalho que eu amo, que eu posso me dedicar, que eu posso crescer muito, com a possibilidade de muitos ganhos financeiros. No momento, eu ainda não cheguei em todos os ganhos que eu desejo, mas eu estou apenas há três meses e pouco trabalhando, quase quatro meses, né, trabalhando. Então, eu já consigo enxergar um horizonte de possibilidades, tem um mar de possibilidades. Com certeza. Então, crescer financeiramente, realmente, é uma oportunidade muito grande dentro dessa área. Claro. É aquela questão, né, tem o ditado popular, né, que o dinheiro não traz felicidade, mas, na verdade, o dinheiro, ele traz conforto. Ele traz o remédio para quando precisa comprar. Ele traz a qualidade de vida. Ele traz a consulta médica que você precisa, se você necessitar de alguma coisa especial, algum dia da sua vida. Eu já precisei, muitas vezes, né, eu sou portadora de desobus. Então, eu sei exatamente o que é o peso de você naquele momento que precisa passar pelo médico A, B, C, D e comprar o remédio X, Y, Z. Você ter essa possibilidade, né, você, enfim, se for 100% saudável, fazer as viagens que você quer fazer. Então, isso realmente é uma coisa que é importante. É importante a gente estar com o radar também ligado para isso. E eu fico muito feliz que você tem feito esse planejamento. E, assim, né, Maria Ribas, às vezes eu recebo mensagens aqui das pessoas assim, mas agora eu estou com 35 anos, agora eu estou com 40 anos, eu vou começar aqui. Amigo, tem aluno meu que está começando com 76 anos, 76 anos, já ganhando pregão, não sabia mexer no computador, foi lá, seguiu o tutorial, seguiu as aulas e ganhou pregão. Então, é... Tudo é questão do... Dedicação. Dedicação e comprometimento que você tem em fazer o melhor no que você se... Você não precisa ser o melhor, mas você precisa ser comprometido, né? Você não precisa ser o mais inteligente, você não precisa ser o melhor, porque isso não existe. Se você quiser ser... Eu quero ser o melhor dos melhores, isso não existe. Sempre vai ter alguém que é mais bonito, alguém que é mais forte, alguém que é mais rico, alguém que é mais inteligente. Então, você tem que ser comprometido, né? E se comprometer com o resultado com você mesmo. É isso, ó. Agora eu cheguei nesse patamar, mas para o ano que vem eu quero chegar aqui. E aí você vai traçando os seus objetivos sempre em comparativo eu mesmo. Eu mesmo sou meu comparativo. Eu sempre uso isso para a minha vida toda. Eu não me comparo nunca com ninguém. Eu sou meu comparativo. Eu cheguei aqui, o ano que vem eu quero chegar aqui, no outro ano... Eu quero continuar aqui porque está confortável, eu estou legal. Então, a gente vai traçando aí de acordo com os nossos objetivos. E, Maria Ribas, tem alguma coisa que aconteceu depois que você entrou aqui nessa vida de analista de licitação? alguma coisa que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que seria possível? Essa própria... Esse resgate da autoestima com essa liberdade geográfica. Em 2015, eu comprei meu notebook e eu pensava assim, um dia ainda vou usar ele para trabalhar. Vou fazer dinheiro com o meu computador. Mas eu não tinha nem noção e aí, em 2016, eu comecei a conhecer um pouco mais de marketing digital. E sempre buscando, sempre estudando, sempre, 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 sempre. Mas não conseguia me encaixar com nada. E aí, eu voltava para o meu trabalho tradicional na empresa. E, de repente, assim, eu começo a perceber que eu estou aqui em Florianópolis. Eu estou de frente para o mar. Oi, Delícia! Há cinco meses atrás, eu estava no Rio Grande do Sul. Já tracei minhas metas. O ano que vem, eu quero estar em Curitiba. E eu posso estar trabalhando. Então, eu posso levar o meu trabalho junto e eu posso crescer com o meu trabalho. Isso, para mim, é a coisa mais importante que eu estou vendo, assim, nesse momento da minha vida. Aos 52 anos, eu posso crescer na vida ainda. Com certeza. Com certeza. excepcional. Excepcional. Parabéns. Parabéns por esses resultados. Parabéns pelo seu comprometimento, pelo seu empenho. E, Maria Ribas, se você pudesse, o que você diria para uma pessoa que ainda não conhece o Método Vianne e te perguntasse? Bom, eu diria o seguinte. Tem que gostar de dinheiro. Tem que gostar de crescer na vida. Essa crença de que dinheiro não traz felicidade, né? Mas, ao mesmo tempo, fique sem dinheiro e veja se você fica feliz. Então, eu diria assim, que nessa área de analista de licitação, de trabalhar com licitação, quem quer crescer na vida, se dedique. Se dedique. Eu digo assim, aprenda, conheça o Método Viana. é um método, realmente, assim, que traz para quem é leigo, traz todo um passo a passo. Você pode assistir as aulas, você pode rever as aulas. Agora, a gente tem lá o campo de oportunidade de clientes. Inclusive, um dos meus clientes veio através da prospecção do MET, dentro do curso. da área de contratações. Da área de contratações. Show de bola, muito bom, excelente. Então, assim, foi uma alegria, assim, muito grande para mim, de ver, realmente, o quanto é um vasto horizonte. E uma coisa muito bacana, Flávia, assim, que eu vi. Você, com essa formação, dentro do Método Viana, você pode trabalhar com CLT, você pode trabalhar como autônomo, você pode ter a sua própria empresa, você pode montar o seu escritório de licitação. Então, tem muitas oportunidades. Quando eu estava no Rio Grande do Sul, eu me cadastrei num site lá de empregos e eu vi que chovia empregos. Chovia, chovia, chovia empregos. Mas, como eu queria essa liberdade geográfica, eu nunca fui para nenhuma empresa. nunca fui levar meu currículo, mas tem muitas e muitas empresas precisando de analista. Então, assim, para aquele que não quer ser o consultor, ele fez a tua formação e ele já está empregado. Porque tem muitas oportunidades. Com certeza. Com certeza. Tem o problema, assim, esse mercado, quando eu falo, as pessoas não acreditam, mas depois que você entra, você vê. Esse é um mercado, ele tem carência de bons profissionais. Tem carência de bons profissionais. Então, assim, eu tenho muitos amigos que são donos de empresa e que contratam analistas e eles sempre vêm solicitar para mim. Aí eu falo, manda ali, preenche, que eu vou colocar na área de contratações e o pessoal entra em contato com você. E eles contratam por lá, porque já tiveram experiências terríveis de contratar. Às vezes, até uma pessoa que, ah, mas eu sou advogado, tal, mas quando chegou na hora de participar da licitação, não tinha conhecimento, não tinha realmente conhecimento, que a gente sabe que a gente não aprende isso na faculdade, na verdade, nenhuma faculdade, em direita, eu posso falar, nenhuma faculdade vai ensinar ali a questão dos macetes, das dicas, da prática. Então, essa área de contratação, ela foi até pensada exatamente por causa disso. Começaram muitos amigos meus que são donos de empresa, falaram, eu preciso contratar um analista para mim, e tal, quero ampliar, e eu não consigo, já passou um monte aqui, não dá certo. Eu pensei, ó, coloca a vaga que eu vou mandar lá no grupo do Telegram para o pessoal, eles entram em contato. E aí, depois, como começou a ficar recorrente, eu falei, vamos fazer uma área de contratações, todo mundo que quiser contratar, a gente coloca lá, e aí, cada um indica se quer CLT, se quer consultor, autônomo, se quer pessoa física, se quer pessoa jurídica. Então, foi bem bacana essa área de contratações, é um projeto que foi idealizado e que está só começando. Com certeza, a gente vai ampliar ele muito bem, porque está bebezinho ainda, agora que a gente está começando a divulgar essa área de contratações, mas já para trazer oportunidades para os alunos que estão ali, que já se dedicaram, claro, que passaram pelas aulas obrigatórias, não é uma coisa que já está aberta ali na primeira semana, o aluno tem que passar pelas aulas obrigatórias, estar preparado para realmente prestar um trabalho com segurança, assim como você tem prestado, né, Maria Ribas? com mais do que resultado, é a segurança em primeiro lugar, a segurança que você pode fornecer para os clientes que você cuida a partir de agora, que são praticamente seus filhos, tá? São os clientes que você está... Exatamente. Seus filhos, seus filhos, então, você tem que cuidar deles com cautela, né, cuidado, com zelo, e é assim que um analista master realmente trabalha, né, esses são os princípios que todo o nosso time, você e todos os nossos alunos têm, e por isso obtém aí esses resultados. Então, eu quero te dar os parabéns novamente, parabéns não só por você ter sido ganhadora, e aqui eu tenho que encher realmente o peito para falar que muitos alunos se inscrevem no desafio, mas não são todos que terminam. E você já está aqui como veterana pela segunda vez, então isso prova o empenho, o comprometimento que você tem e que eu não tenho dúvida nenhuma que os clientes que estão com você são clientes muito bem cuidados, então parabéns que os seus resultados sejam amplificados, eu não tenho dúvida nenhuma que vão, você está aí há três meses, quatro meses, né, então, está só começando a sua carreira, você tem aí todo o universo aí para trilhar, para conquistar seus clientes, conquistar os faturamentos que você deseja, e eu vou estar aqui para comemorar com você suas vitórias, Maria Ribas, então parabéns por esses resultados significativos. Não tenho dúvida, não tenho dúvida que vamos estar sempre crescendo, sabe, e eu assim, parabenizo você, Flávia, pelo teu empenho, pela tua dedicação, pela tua didática de nos ensinar, né, porque pode ser tanto para o indivíduo que tem lá 18, 17, 18 anos, quanto para aquele que já chegou nos 70, a tua didática, ela é muito clara, ela é muito fácil, dentro da plataforma, é tudo bem explicado, os PDFs, as aulas, as aulas online, então, é muito fácil para a gente aprender, só tem que se dedicar, né, não tem, eu cheguei a fazer dois cadernos, um para cada lei. Olha, parabéns, que excelente. Fiz um caderno para cada lei, essa semana eu fiz meu planner para acompanhamento, e assim, desde que eu comecei, eu estou sempre modificando o meu processo, a forma como eu vou gerenciar as licitações, porque todo dia eu participo, às vezes eu chego a participar de três, quatro licitações ao mesmo tempo, e até foi muito interessante porque teve um dia que eu tinha, eu ia ter essa primeira experiência de participar de três ao mesmo tempo, e aí eu fui lá uns dias antes e coloquei a pergunta, fui lá na aula de CRP e coloquei a pergunta se era possível participar, porque eu não tinha essa noção se poderia participar, se eu conseguiria participar ao mesmo tempo, né, e aí você me falou lá que poderia participar sim, era só abrir, era tudo dentro do ComprasNet, aí você me falou, não, só abrem dois navegadores e tal, e eu com frio na barriga, mas eu fui fazendo, abrindo o navegador, abrindo o outro, fui acompanhando um, acompanhando o outro. Que bom, que excelente. E já perdeu tudo, né, já perdeu, a gente tem medo, igual eu dirijo de carro, mas quando você vai a primeira vez, né? E esses dias que eu estava no mesmo pregão, com dois clientes diferentes, porque eles tinham produtos diferentes, então assim, mais, foi novamente uma experiência nova, assim, que também me deu um frio na barriga, né, porque eram dois clientes no mesmo pregão e depois o acompanhamento, a fase de lances. Mas os lotes eram diferentes, né, só para o pessoal entender, eram lotes diferentes, porque também eram, são segmentos diferentes, produtos diferentes. Perfeito, só para o pessoal que às vezes o pessoal pega a entrevista no meio do caminho, então ela não estava concorrendo com ela mesma, eram segmentos diferentes, lotes diferentes, então é como se ela estivesse participando de duas licitações diferentes, né? Exatamente. Não eram concorrentes entre si, perfeito. Exatamente. Muito bom. A emoção maior que eu tive, assim, foi quando eu abri o meu login lá no acesso ao sistema e aparecia lá meus quatro CNPJs cadastrados, assim, do jeitinho que você mostra numa das aulas, né? Eu sempre ficava pensando, tá, mas e como é que eu vou acessar um cliente, um CNPJ? Como é que eu vou acessar outro CNPJ? Aí você mostrava nas aulas, e isso eu voltava no vídeo, assistia de novo. Aí quando aconteceu comigo, eu digo, ah, era isso que a Flávia ensinava. Isso mesmo, clica ali, você escolhe, é como escolher a roupa, eu tenho aqui a vermelha, a verde e a azul, hoje eu vou com a azul, então você clica ali no CNPJ que você vai representar naquela licitação. Ficou bem, ficou bem funcional, né? Nunca foi assim. Então é a primeira vez na história que o Comprasgov.br ele foi reformulado, que antes a gente tinha que ter lá um caderno com um monte de login, um monte de senha, então agora isso ficou bastante funcional, a gente ter tudo no mesmo lugar, já está compilado, não precisa ficar pegando caderninho com senha, então é só colocar as suas empresas ali aos seus cuidados, né? Como usuário, você é usuário comum delas, e aí você seleciona a empresa que você vai participar naquela licitação, naquela data, mas legal demais, Maria Ribas, eu fiquei muito feliz aqui pelos resultados que você apresentou, como eu digo, muito mais do que resultados financeiros, são os resultados reais, tudo que você conseguiu conquistar, você está trilhando um caminho que você se sinta feliz, você tenha prazer, né, trabalhar, e que principalmente, acho que o ponto-chave para a gente é felicidade, o ponto-chave para mim é esse, você está feliz com o que você está fazendo? Se você fala, eu estou, então eu já cumpri o meu objetivo, e você já está cumprindo o seu objetivo. Exatamente, estou muito feliz nesse novo trabalho, e principalmente, é um trabalho que eu vou ter muito, muito, muito resultado financeiro. Com toda certeza. Então, eu consigo aliar o lado bom de amar o trabalho com o lado melhor ainda de ter um resultado financeiro. É isso mesmo, é isso mesmo. E dentro dessa liberdade geográfica. Perfeito, Maria Ribas, eu fiquei muito feliz com os seus resultados, eu fiquei muito feliz com a sua história, eu quero agradecer, obrigada por compartilhar conosco aqui, muitas vezes você nem vai, tem pessoas que você nem sabe que existem, mas você pode ter certeza de uma coisa, elas vão utilizar a sua história, o seu exemplo, como a referência, você dá a motivação que elas também precisam, pessoas que estão passando, muitas vezes, pelo mesmo problema que você relatou aqui com a gente, desfez a sociedade, desfez ali, de repente matrimônio, agora o que eu vou fazer, então você pode ter certeza que você vai inspirar muitas mulheres, vai inspirar muitas mulheres, muitos homens também que estejam em situações assim e que vão utilizar o seu exemplo como gás, injeção de gás para também buscar o caminho da felicidade deles. Obrigada por isso, Maria Ribas, e parabéns. Eu agradeço bastante também essa área que você tem de depoimentos, porque eu me alimento disso também, sempre que você posta lá um vídeo novo, eu me alimento disso, porque nem todos os dias da gente é sorriso e alegria, né? Tem dias lá que aconteceu alguma coisa, ou você perdeu um pregão, ou você não acompanhou e perdeu, ou você não anexou um negócio e perdeu, e você vai aprendendo com aquilo, e você vai aprendendo, puxa vida, por que eu não fiz? Você vai aprendendo. E aí quando eu começo a ver histórias também, né, de alunos teus que foram vencendo e como que aconteceram, e às vezes estão com resultado financeiro até muito maior do que eu, aí eu fico pensando, poxa, não, então se essa pessoa conseguiu, eu também consigo, o que essa pessoa está fazendo? Se essa pessoa conseguiu, eu consigo, e assim eu vou indo, eu vou também me alimentando dessa parte de motivação. São, são injeções de ânimo, né, a gente, no dia a dia, a gente não vai estar sempre motivado, a gente tem disciplina, então essas injeções são verdadeiras motivações, né, injeções de ânimo para que você continue, né, o caminho é sempre a consistência, é sempre persistir, e os resultados, eles já estão vindo para você, e eu tenho certeza que daqui para frente você vai alavancar. Então, mais uma vez, muito obrigada aqui por compartilhar sua história com a gente, parabéns pelo resultado, tanto no nono, quanto no décimo desafio, e continue com esse empenho, com esse comprometimento, que logo, logo você vai voltar muitas e muitas vezes para contar mais resultados com a gente. Com certeza. Muito obrigada, Maria Rivas. Gratidão também, gratidão por permitir eu ter um novo conhecimento para reconstruir a minha vida. Fico muito feliz por isso. Então, um grande abraço, um grande beijo para você, e a gente vai falando. Um abração para você, uma ótima semana também. Uma ótima semana. Tchau. Tchau.